Muita atenção se você é aposentado ou pensionista do INSS, o governo federal acaba de aprovar um novo pagamento, pagamento esse que vai ser liberado para milhares de brasileiros em todos os estados do Brasil e esse pagamento vai ser efetuado agora, já no final do mês de novembro e também durante o mês de dezembro. Então presta muita atenção. No boletim informativo de hoje eu vou trazer para você todas as informações e atualizações sobre esse novo pagamento. Nós vamos entender quem é que vai poder receber e quando que esse pagamento vai ser liberado, tá? E também o passo a passo da consulta para você ver qual que é o valor que vai cair na sua conta e tudo mais. Ou seja, todos os detalhes sobre esse novo pagamento nós vamos acompanhar e identificar aqui. Uma informação oficial diretamente de Brasília, já confirmada pelo governo federal, saiu no site R7 Informações. Então é uma notícia oficial e você beneficiário não pode perder um novo pagamento que vai ser liberado, tá? Esse pagamento não tem a ver com o pagamento do mês de novembro, nem com o pagamento do mês de dezembro, não tem a ver com o décimo terceiro salário, tá? É um outro pagamento que foi aprovado, uma liberação de mais de 2,5 bilhões de reais que vão ser distribuídos agora entre beneficiários da Previdência Social. Uma verdadeira bolada, você vai acompanhar tudo agora. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, minha amiga pensionista, muito obrigado pela sua presença e participação aqui na nossa live de hoje. Hoje com uma informação muito importante, como você já viu aí, sobre o novo pagamento. Na verdade, nós temos duas informações, né, no boletim informativo de hoje, que é a primeira sobre esse novo pagamento que vai ser liberado e a segunda informação eu vou trazer para você, o governo confirmou o valor oficial do décimo terceiro antecipado, já foi divulgado os valores, eu vou trazer para você também essa informação aqui na live de hoje, então fica até o final que você não vai perder é nada, tá certo? Também quero me apresentar, muito prazer para você que não me conhece, meu nome é Thiago, muito obrigado pela sua participação. Minha função com esse canal aqui é sempre deixar você beneficiário bem informado, trazendo informações com confiança, com credibilidade, sempre informações verdadeiras aqui, né, para que você possa estar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece com o seu pagamento previdenciário, também com os seus direitos e tudo mais, tá? Para a gente começar aqui o nosso boletim informativo de hoje, já com as principais informações, eu quero que você deixe a sua interação, deixe aqui no campo dos comentários o seu nome, a sua cidade, de onde você está me acompanhando ao vivo nesse momento. Nós temos aqui muita gente que já está acompanhando, um abraço, um beijo e para o Wilson Alves, bom dia Thiago, já estou ao vivo, Cristóvão de Oliveira Barreto, de Montes Claros, Minas Gerais, Maria Aparecida de Geseaba, Minas Gerais também, Severino Gomes de Souza, de Brasília, nós temos também a Graça, Thiago, bom dia, estou acompanhando, Lorena Nobre da Paraíba, aposentada por idade, nós temos a Nilza também acompanhando aqui o nosso vídeo, Marcia Ricardo, Joana Nunes, bom dia Thiago, já deixei o joinha, muito obrigado Joana, quem não deixou o joinha ainda, pessoal, aproveita e deixa agora o joinha, é de graça e me ajuda muito, tá? Vamos lá direto para as informações, quero trazer você aposentado para a minha tela, Justiça libera R$ 2,5 bilhões em atrasados a aposentados e pensionistas do INSS, valor se refere a ações de revisão, auxílios, doença e pensões, pagamento é feito pelos tribunais regionais, então o que vai acontecer agora, né? Esses tribunais, a Justiça Federal autorizou o pagamento então desses atrasados, a Justiça vai repassar esse dinheiro para os tribunais e os tribunais vão pagar os aposentados e os pensionistas, mas Thiago, se a Justiça autorizou e quem vai pagar são os tribunais, o que o INSS tem a ver nessa história, né? São aposentados e são pensionistas do INSS, os beneficiários que vão receber esse novo pagamento agora, tá? Não é o INSS que vai fazer a realização do pagamento, mas o pagamento vai ser para quem é beneficiário da Previdência Social. Thiago, qual que é o valor, qual que é a data que vai começar o pagamento, como saber se eu vou ter direito a esse pagamento? Tudo isso nós vamos acompanhar a partir de agora, beleza? Lembrando depois, falaremos então sobre as datas, o valor oficial do 13º antecipado aos aposentados. Vamos lá, vamos começar. O CJF, Conselho da Justiça Federal, liberou o pagamento de 2,5 bilhões de reais em atrasados aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que entraram com a ação para revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. São 126.374 processos que beneficiam 163.611 beneficiários. Então olha só que informação importante. Já temos aqui a primeira informação relevante do nosso vídeo, que é quantos beneficiários terão direito a esse valor? São mais de 163 mil aposentados, pensionistas, BPC, beneficiários de auxílios, né? Que vão ter direito, que vão ter acesso a esse novo pagamento agora. Então vamos fazer um breve cálculo aqui, pessoal. 2 bilhões e 500 milhões de reais divididos por 163.611 pessoas, nós temos um pagamento médio de 15.200 reais por pessoa. Pra você ver como isso aqui não é brincadeira, tá? Tá aqui o cálculo que eu fiz pra você. Eu peguei esses 2,5 bilhões, dividi pelos 163.611 beneficiários e tá aqui a média, ó, de pagamento, 15.280 reais por beneficiário. Tiago, quer dizer que todos os beneficiários, todos esses mais de 160 mil, vão receber 15 mil reais? Não. Esse pagamento é a média, tá? Tem gente aí que vai receber mais, tem gente que vai receber menos. A média ficou em torno de 15.200 por pessoa, tá? O total geral liberado aos TRFs para pagamento desses atrasados, né? Inclui outros tipos de ações e atinge o valor de mais de 3 bilhões de reais. Mas o que interessa, né? O que importa pra gente aqui é somente pagamentos previdenciários, somente aí pra quem é beneficiário do INSS. Então, vamos começar a entender o que que são esses atrasados, né? Por que que eles vão ser liberados? E começar a entender já, distinguir quem é que são os beneficiados disso tudo. As RPVs são pagamentos atrasados, né? Requisições de pequenos valores de até 60 salários mínimos, ou seja, de até 84 mil reais nesse ano. Lembra que eu falei pra você que nem todo mundo vai receber 15 mil reais? Alguns vão receber mais e outros vão receber menos? Pois é, tem gente que vai receber até 84 mil reais agora por conta desse pagamento, tá? Essas RPVs são pagas em ações propostas no Juizado Especial Federal. Os atrasados que superam esse valor são os chamados precatórios. Então, o que que vai ser liberado agora são ações que foram vencidas por beneficiários no valor máximo de 84 mil 700 reais. O Conselho informa que cabe aos tribunais, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros liberados. Então, como eu já falei pra você no início do vídeo, né? São os tribunais quem vão fazer o pagamento, os pagamentos aos aposentados. Cada tribunal atua em uma sede diferente, em estados diferentes. E o que que acontece? Cada estado, então, cada tribunal vai ter o seu próprio cronograma de liberação de pagamento. Quem mora em São Paulo e quem mora na Bahia não vão receber no mesmo dia, tá? Então, isso eu vou explicar pra você também depois como fazer essa consulta. O Conselho informa que cabe aos tribunais, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, essa informação também deve ser buscada na consulta disponível no portal do tribunal responsável pelo seu estado. Então, vamos lá, vamos começar acompanhando agora qual que é o tribunal do seu estado, tá? Nós temos seis tribunais regionais federais em todo o nosso Brasil que abrangem todos os estados. Então, peço agora muita atenção. Você aposentado tem que prestar muita atenção pra ver qual que é o tribunal que abrange, né? Que atua no seu estado, na sua região. Pra quê? Pra você depois poder fazer a consulta no tribunal certo. Então, nós temos aqui, tribunal da primeira região. Ele tem sede no Distrito Federal, com jurisdição no Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e no Amapá. Então, se você, beneficiário, mora em um desses estados que eu mencionei aqui, a sua consulta deve ser feita no tribunal da primeira região, tá? Nesse, dentre todos esses estados aqui, pessoal, serão liberadas mais de um bilhão de reais para 57.496 beneficiários, tá? Tribunal da segunda região, sede no Rio de Janeiro, jurisdição no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Então, se você mora no Rio ou no Espírito Santo, você deve fazer a consulta no tribunal da segunda região. Desses dois estados, serão liberados 271 milhões de reais para 12.818 beneficiários. Tribunal da terceira região, sede em São Paulo e jurisdição em São Paulo ou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também, tá? Nos dois estados, será liberado aí 469 milhões de reais para 15.199 beneficiários. Tribunal da quarta região, sede no Rio Grande do Sul, com jurisdição no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. No total, vai ser liberado aí 535 milhões de reais para 31.042 beneficiários. No tribunal da quinta região, sede em Pernambuco, jurisdição em Pernambuco, Ceará, Alagoa, Sergipe, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Dentre todos esses estados, serão liberados 471 milhões de reais para 30.129 beneficiários. E o tribunal da sexta região, ele tem sede em Minas Gerais e jurisdição também somente em Minas Gerais. Então, quem mora em Minas Gerais vai ter que pesquisar no tribunal da sexta região. Vai ser liberado aí 314 milhões de reais para 16.927 beneficiários que moram aí na terra do pão de queijo, né? Em Minas Gerais. Tá certo, pessoal? Então, você vai ver aí qual que é o tribunal que tem jurisdição no seu estado, vai acessar esse tribunal pelo Google, vai colocar aí os dados que forem solicitados, né? Vai fornecer o seu cadastro aí para poder fazer a consulta. Então, você vai colocar seu nome completo, seu CPF, né? Talvez até mesmo o número do seu processo, o número da UAB do seu advogado também seja solicitado, tá? Vai colocar as informações que forem solicitadas e vai poder fazer esta consulta. Então, saber quando que o tribunal vai liberar esse dinheiro e qual que é o valor que vai cair na sua conta também, tá? Combinado? O novo pagamento que já está confirmado aí pelo governo federal. E agora, nós vamos falar sobre um outro pagamento, pagamento tão importante quanto, ou até mais, sobre a antecipação do 13º salário. Os valores foram divulgados. E eu vou trazer essa informação para você agora, tá? Mas antes, eu tenho um recado bem importante para você beneficiar. Você que me acompanha aqui todos os dias, gosta do meu trabalho, me acompanha, gosta do meu canal, né? E ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, aproveita esse momento para entrar. Nós temos três grupos VIPs, onde a gente faz sorteios de R$100,00 todo mês para beneficiários. E todos os dias eu mando informações, mando vídeos lá também, tá? É de graça para entrar e você pode ganhar dinheiro nos nossos sorteios feitos lá dentro dos grupos, ok? Os links dos grupos estão aqui na descrição. Tem grupo 1, grupo 2, grupo 3. Você pode entrar em 1, em 2 ou você pode entrar também nos 3, caso você quiser. Os links, como eu falei, estão aqui na descrição. Não perca essa oportunidade e entre, tá? Agora, vamos lá. O governo federal já avisou e falou qual que é o valor que vai ser disponibilizado sobre o 13º salário liberado agora, que vai ser pago agora para os beneficiários do INSS. Se você não quer perder essa informação, clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que eu explico tudo para você aposentado. Não perca! O valor do 13º foi divulgado junto com as datas também e eu mostrei tudo nesse vídeo aqui. Um beijo, um abraço e tchau, tchau! Tchau! Tchau!